Resumo da novela, A Terra Prometida, capítulo de quarta, de 25 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Terra Prometida, capítulo de quarta-feira, 25 de outubro de 2023. No acampamento hebreu, algumas mulheres comentam sobre o novo casamento que vai acontecer. Samara diz que Aruna não tem roupa para ir à festa. Noemi pergunta se Josué pretende, se casar um dia. Kaleb diz que o líder hebreu tem outras prioridades. Aruna se recorda do momento, em que dançou para Josué. Ionah pergunta até quando a moça esconderá a paixão pelo líder hebreu. Sem ser notada, Samara escuta Aruna e Ionah conversando sobre Ana, a ex-esposa de Josué. A vilã comenta com Leia, que tem um novo plano para conquistar seu amado. Ela pega informações sobre Ana com Inês. Ionah incentiva Eloy a ver a luz do dia. Josué, Eleazar e Kaleb falam sobre a situação dos espiões. Jéssica esconde de Lila a preocupação por Salmão. Jibar chama Eloy de traidor e Aruna defende o criado. Disfarçados de nobres da cidade de Ai, Salmão e Melquias entram no palácio. Raab se revolta ao ver que Milá foi agredida por Orias. Aruna tenta apoiar Ionah. Salmão e Melquias decidem se separar para investigar o interior do palácio. Enquanto leva Nobá de volta Sela, Grok e o menino cruzam com Melquias no corredor. Ionah diz que fará um vestido especialmente para Aruna. Melquias avista uma sala e decide entrar para averiguar. Ele sai por uma janela e caminha na parede externa do palácio. O hebreu se esgueira até chegar a outra janela. Melquias entra na outra sala e tenta abrir um baú. Ele se assusta ao perceber que alguém está entrando. Josué se lembra do momento em que viu Aruna cantar. Samara mexe nas coisas de seu amado e encontra alguns pertences de Ana. Escondido, Melquias observa a quantidade de riquezas que o rei guarda no baú e tenta fugir pela parede externa do palácio. Ele acaba sendo visto por Cádimo e Grok. Alguns soldados começam a atirar flechas próximas ao hebreu. Samara conta que encontrou os pertences de Ana. A vilã diz para sua mãe que se vestirá como uma rainha para conquistar Josué. Leia tenta convencer Kemuel a comprar roupas caras para a filha. Enquanto caminha explorando o palácio, Salmão se surpreende ao ver a aproximação de Kalesi. A rainha nota a presença do novo nobre e elogia sua beleza. Ela convida Salmão para ser seu acompanhante enquanto assiste a uma luta. Desesperado, Melquias decide se entregar a Cádimo. Kalesi chega com Salmão à sala do trono. Marek repara no rapaz, mas não dá a menor atenção, pensando se tratar de mais um nobre de Ai. Tibar chega e avisa, que o hebreu fugitivo foi recapturado. Marek ordena que comece o combate entre os gladiadores. Salmão disfarça e se afasta da rainha. Muralha conversa com Zuma, e diz não querer matá-lo. O confronto começa. Salmão aproveita o momento de distração geral e tenta se aproximar da porta de saída. Tibar o vê. Zuma acerta um golpe em Muralha. Salmão refaz seu caminho e segue na direção do rei. Marek faz um gesto autorizando a morte de Muralha. Zuma dá um golpe fatal no oponente. Os nobres começam a aplaudir. Salmão percebe a movimentação dos oficiais, e, rapidamente, puxa Khaleesi para si. Ele mobiliza a rainha, e ameaça colocando uma faca em seu pescoço. Khaleesi põe a mão no cabelo e puxa um adorno em forma de serpente. Ela espeta Salmão na perna e consegue fugir. Tibar e outros soldados acabam imobilizando o hebreu. Marek pensa na melhor maneira de matar Salmão e Melquias. Os espiões são presos com Zuma. Tibar provoca Aruna. Tchau.